Espetáculo nas águas e margens do Rio Sena para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Pela primeira vez realizada fora de um estádio, a abertura contou com dezenas de marcos desfilando ao longo das águas que cortam a capital francesa e muitas apresentações artísticas em terra firme. Lady Gaga abriu o espetáculo com uma apresentação burlesca, lotada de plumas e muito glamour. As performances artísticas se misturaram com a apresentação das delegações, diferente de outras cerimônias em que foram duas etapas separadas. Atletas de diferentes países foram apresentados ao mundo em barcos, alguns compartilhados, outros divididos. O Brasil teve um dedicado apenas para os nossos atletas, diferente de outras delegações, como Alemanha, China, Canadá e Grã-Bretanha, que dividiram embarcações. A delegação brasileira esbanjou a empolgação para mais uma edição dos jogos. Mais de 200 atletas brasileiros se classificaram, mas muitos optaram por não ir à abertura para manter a preparação para as competições. Isaquias Queiroz, medalhista olímpico da canoagem de velocidade e Raquel Cochner do rugby foram os porta-bandeiras do Brasil.